Jorge, cidade de Cubatão. Ele pergunta, o Papa seria uma sequência de Pedro? Pergunta baseado nas palavras de Jesus, que disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Eu quero dizer ao nosso ouvinte Jorge que a doutrina da sucessão apostólica é a crença de que os doze apóstolos passaram a sua autoridade adiante a seus sucessores que continuando através dos séculos até os dias de hoje, a igreja católica vê Pedro como líder dos apóstolos com a maior autoridade e, portanto, seus sucessores recebem esta autoridade papal que o dogma da autoridade papal é considerado infalível. Agora, se atendo aos textos que servem de base para esta interpretação, que são Mateus 16, 18 e 19, quando Jesus perguntou aos discípulos, quem dizem ser eu? Quem dizem ser o filho do homem? Primeiro ouviram a opinião de pessoas de fora, depois ele perguntou, e vós, quem dizes que eu sou? E Pedro tomou a palavra e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus citou, pois também te digo que tu és Pedro, sobre esta perda edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus e tudo que ligares na terra será ligado nos céus e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, aqui estão esses dois textos que servem de apoio para a doutrina da sucessão apostólica até os nossos dias. Agora, a grande pergunta é, quem é esta pedra? Que é acerca do qual Jesus, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ora, quem melhor do que Pedro poderia dizer ou identificar quem era esta pedra? E nós vamos encontrar que Pedro declara sem rodeios que o próprio Jesus era pedra. Atos capítulo 4, versículo 8 a 12 Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse Principais do povo e vós, anciãos de Israel, Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício Feito a um homem enfermo e de modo como foi curado Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel Que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste E a quem Deus ressuscitou dentro dos mortos Em nome desse aqui, esta estação diante de vós Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores A qual foi posta por cabeça de esquina E em nenhum outro a salvação Porque também debaixo do céu Nenhum outro nome há dado entre os homens Pelo qual devamos ser salvos Ora, aqui está, de forma categórica No versículo citado por Pedro Ele é a pedra, versículo 11 Que foi rejeitada por vós, os edificadores Agora o Pedro mesmo, na sua primeira carta No capítulo 2, versículos 4 a 8 Ele repete a declaração Chegando-vos para ele, pedra viva Reprovada, na verdade, pelos homens Mas para com Deus eleita e preciosa Vós também, como pedras vivas Sois edificadas Edificados casa espiritual de Cristo Por isto também na Escritura se contém Eis que põe mencião a pedra principal Da esquina eleita e preciosa Quem nela crer não será confundido E assim para vós, os que credes É preciosa Mas para os rebeldes A pedra que os edificadores reprovaram Essa foi a principal da esquina É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo Para aqueles que tropeçam na palavra Sendo desobedientes Para o que também foram destinados Então aqui nós temos duas declarações Enfáticas de Pedro Declarando que Jesus é a pedra Mas indo ainda ao apóstolo Paulo Em Efésios capítulo 2, 20 a 21 Declara ao apóstolo Paulo Edificado sobre o fundamento dos apóstolos E dos profetas de que Jesus Cristo É a principal pedra da esquina No qual todo edifício bem ajustado Cresce para o tempo santo do Senhor Agora uma pergunta que pode surgir E a chave do versículo 19 Quando diz o texto que nós lemos Que eu te darei as chaves do reino dos céus Tudo que ligares na terra será ligado nos céus Tudo que desligares na terra será desligado no céu Ora, este texto tem sido dando margem A declarações que Pedro tem a chave do céu Queremos dizer o seguinte Que Pedro na verdade abriu o reino dos céus para os homens Sabe quando? No dia de Pentecoste Quando começou a pergunta dos presentes Sobre aquele movimento desusado De pessoas que falavam línguas Nos idiomas de outros povos Que estavam ali Então começou aquele vozerio Aquela interrogação E Pedro toma a palavra Capítulo 2 do livro de Atos Versículo 14 Pedro pondo-se em pé com os onze Levantou a voz e disse-lhes Homens judeus de todos que habitais em Jerusalém Seja-vos isto notório Escutai as minhas palavras Estes homens não estão embriagados como vós pensais Sendo a terceira hora do dia E aí explicando ele começou Homens israelitas Versículo 22 Escutai estas palavras A Jesus Nazareno Homem aprovado por Deus Entre vós com maravilhas Prodígios Sinais Que Deus por sua Que por ele fez no meio de vós Como vós mesmos bem sabéis A este que vos foi entregue Pelo determinado conselho E presciência de Deus Prendestes Crucificastes E matastes pelas mãos Dos injustos Ao qual Deus ressuscitou Soltas as ânsias da morte Pois não era possível Que fosse retido por ela Em seguida O apóstolo Pedro então Continuando Diz ele no versículo 31 Nesta previsão Disse a respeito de Cristo Que ressuscitou dos mortos E aí faz ele Um apelo Diante da multidão Que se constrangeu Diz o texto Versículo 37 Ouvindo eles Ouvindo eles isso Compungiram-se em seu coração E perguntaram a Pedro E aos demais apóstolos Que faremos varões e irmãos Disse-lhes Pedro Arrependei-vos Cada um de vós Seja batizado em nome De Jesus Cristo Para perdão dos pecados E recebereis o dom Do Espírito Santo E com muitas outras palavras Isto testificava E os exortava Dizendo Os salváveis Desta geração Perversa De sorte Que foram batizados Os que de bom grado Receberam a sua palavra E naquele dia Agregaram-se Quase Três mil Almas A porta Do céu Aberto As Escâncaras Para Cerca de Três mil Pessoas Pelo apóstolo Pedro A quem foi Dada a chave Só que esta chave Para abrir a porta Do céu Não é restrita A Pedro É aquela pessoa Que prega o evangelho Como Jesus mandou Em Marcos 16 15 e 16 E de por todo mundo Pregai o evangelho A toda criatura Quem crer E for batizado Será salvo Mas quem não crer Será condenado Então as chaves Que Pedro Simbolicamente Recebeu de Cristo É a abertura Do céu Através da palavra Que ele nos entregou Qualquer pessoa Que prega o evangelho Com sinceridade E honestidade Baseado na Bíblia Sagrada Pode abrir As portas Do céu Para pessoas Que querem entrar A Bíblia Sagrada Bíblia Sagrada E a abertura A Bíblia Sagrada